Tola, tira a cabeça! Tá cortando o vídeo, teu mic. Olha a faca! Olha a faca! Tira a faca! Olha a faca! Olha a faca! Tira a faca! Tira a faca! Tola! Olha a faca! Acesse agora SkinClub, um site de abertura de caixa de vários itens de CSGO. Utilizando o link da inscrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito. Um site bastante confiável. O que você retirar na caixa será seu. Basta você pegar para você ou vender pelo valor da Skin, sem nenhuma taxa inclusa. Primeiro link da inscrição. Ajuda aí, guys! Vamos aqui para cima do NJ. O Super NJ vai molotovar ele. O Gabriel Jesus vai fazer o rosto do cigarro solto. Vai levar o JP. Pode puxar o... Olha o Smoke do Jesus! Que Smoke? Meu amigão! Não existe e não vai existir ninguém. O nome dele é Gabriel Jesus 33. Arthur agora está sozinho, um X4. E ele... Eu não sei fazer o Smoke. Não consegue nenhuma kill. E a equipe do NJ estava marcando. O Jesus é um dos trash talqueiros mais profissionais do cenário. É verdade? Será que ele só está falando no disco? Está nervoso, né, Juca? Ele vem pelo menos com o Easy. Olha lá! Qual é esse, Daniel? Conheço muito. O Easy é o vai roubar. Para mim, o Juca adivinhou. O que é que o... O que é isso, Juca? O Easy é o básico do Jesus, cara. Não tem como. É isso que tu acha. É impossível para ele. Impossível ele ganhar esse round. Se o Neymar e o Julio ganhar esse round, a gente vai sortear 20 tickets para vocês, galera. Vai todo mundo digitando NJ aí no chat para torcer para ele. Olha a posição dele. Ele vai ter que marotar todo mundo, Juca. Será que ele vai deixar todo mundo passar? Já foi um. Já foi dois. Já foi três. Já foi quatro. Pode pintar a highlight do Neymar Júnior. A carizeira grudou na C4 sem defuse. Ele vai levar em dois. Já são duas kills para ele. Vamos ver o Neymar Júnior. Pode ser pego de lado pelo Gabriel Jesus. Ele vai deletar o Gabriel Jesus. E agora é Nenê contra o Neymar Júnior. Neymar Júnior pode garantir um X4. Pode pintar a highlight para ele. Vai sair de faca na mão. Vai tentar passar a faca no Nenê. Pode pintar a highlight do século. Neymar Júnior é o nome da fera. Era um X4. Treze a oito, Juca. Meu amigo. Meu amigo. O que eu tenho falado nesse áudio, Daniel? Easy. Ney, eu quero ver. Aí, na moral. De novo você fez a mesma coisa, tá? Eu não vou perdoar mais. Eu não vi que era você. Eu pulei o janelão. Eu pulei o janelão. Eu ia te dar uma facada. Você estava de alto agachadinho. Eu falei, não, mancada. E te matei normal. Aí você veio e deu facada de novo. Aconteceu a mesma coisa. Não, eu não tinha ninguém. E essa foi ao vivo, Jesus. É pior. E essa foi ao vivo. Alguém morreu na Taser ou não? Tá explicado, Arthur. Porque a gente não ganhou. Olha o pensamento do cara. Na faca. O que? Não, não, não. Eu ia dar facada. Olha o pensamento do cara. Não ganha como? Olha, não vem em conta. Vai, vai bonzinho. Eu ia dar uma facada e eu matei. Olha o cheiro de maldade. Olha o cheiro de maldade. Os cinco, os quatro atrapados da foda seguindo ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica de não, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Chris quitou. O Chris quitou. O Chris quitou. Ele quitou. Ele quitou. Chupa, Yuri. Tá bom, hein? Ó, eu tô avisando. Se eu matar alguém, eu vou doar, hein? Foda-se. Eu tô avisando pra mim. Aí, NJ. Tá levando atrás, viu? Vai tomar no cu, padre. Vai levar atrás, viu? Eles vão avançar. Lucasinho vai ser o primeiro a ser levado pelo arteiro. Vai soltar o spray ali com essa MAC-10. Vai levar também. Vai rolar vazio até algum momento. Ah, meu Deus. E aí, GRISHAAAA! Vai levar o primeiro a ser levado pelo arteiro. Humilhado! Obrigado! Vai levar o Lucas Lima. Vai ter que abrir. O NJ vai levar o primeiro. O Serato vai tirar a cara. Vai levar o Gabriel. Ai, meu Deus. Olha o H.E. Olha o H.E.s. O Neymar Júnior agora vai levar o Lucas Lima. Olha o reflexo do Neymar Júnior. Três kills de AWP. Chicoteia, Daniel. Tá carregando. É o que o arte diz aí para o Neymar Júnior. Parabéns. Vem tranquilo! Dezessete barra cedo no segundo ralto. Vem tranquilo. JQ. Quem será o Vitorioso? Descobriremos em instantes. J tem cem de vida. Arthur já sabe onde ele tá. Já se entregou. Arthur vai pegar ele. Ele tá acionando. Só que o J... Não! Vivemos... A gente ouviu... Não vai encontrar boba! Meu amigo! Meu amigo! Meu amigo! Vem... 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 Vai levar também o Magrinho, ou não. Magrinho consegue se monotovar ali de maneira maravilhosa. Deixando o Chris Guedes sozinho para tentar garantir o primeiro mapa. Marotinho, marotinho, marotinho. Vai, fileirata, leva dois! Arthur contra Chris Guedes, meu Deus! Vamos, caramba! Que play! Vamos, caramba! Fim de primeiro mapa, não tem muito o que falar não. Ele não dá pra onde as Fim de segredir. Ele continua a fazer. Ele está olhando, está indo para o gravar. É tudo isso, vai ver se o Imp. Faz Gjell terminar com o Ace Clutch. Ao Ct. Isso é agente. Eu acho que esses dois barra de... ... carregando-o... ... um Maco, um um Great White... ...Gjell, eu considero a Great White. Food is a more nimble player And he's just now sold his position With the smoke that he threw And Ace clutches that one I can hear him players going nuts over there In the opposing room And with that I am C-10 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 Eu acredito. O surfista levou outro. Vá aqui nele, meu amigo. Jogou demais. Será que vai levar mais um? O que é isso, meu amigo? O que é que tu tá fazendo aqui? Tu devia estar na BBR. Tá cegado aqui. Tentou entrar pelo fundo. O surfista pegou. O surfista pegou mais um com a Galil. O surfista vai virando o round. Sozinho aqui, meu amigo. 20, 6 abates e 18 rodadas. Tem três jogadores vivos da VLA. Um minuto pra trabalhar o round. Complicado, hein? Precisa trabalhar com calma e com paciência. A equipe da Hardline não tá nem se mexendo. Não quer avançar. Tem o Gustavo aqui. Pegando um pezinho pra ver uma visão direta do esgoto. Disse o Mone, 4 e 20. VLA versus surfistas e mais 4. Comentários mesmo morados aí no nosso chat. Vai tentar fazer a passagem aqui pelo túnel. Olha, vai passando o Mavi. Que isso, Mavi? Que isso, fez o Stay Cool. Surfista levou um, mas o surfista dá um ace. Jogou demais. Destaque da partida. Realmente, agora sim. Surfista e mais 4. Levou os 5 jogadores. Consertou o erro da sua equipe. E garante o nono round. 10 a 9. Hardline continua respirando. E aí, top mid. Man, puxa o vaso aí, eu tenho. E aí, top mid. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música